Toma. Se tu queres bom que ir todos nesta rua. Se tu queres bom que ir todos nesta rua. Se tu queres bom que ir todos nesta rua. Todos. Tu vais ver. Bom todos que ir nesta. Não. Achei não da muito! Alá Diogo, como estamos? Já, já tem recorde Não, 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 eu estou a dizer que não é mais Podemos ir para o teu escritório? Sim E a autorização não está a infringir qualquer tipo de lei Claro, é verdade É verdade Mas eu não É necessário Batalha da porta Diga lá o que é que quer falar comigo Pingo, tem que ir para o escritório Venha Pingo, o alarme tocou Sim, sim senhora O que foi quando você passou? Volte para trás, foi você Volte para trás e volte para cá Volte, volte para cá Volte, volte Ah, ah Pingo, eu sou o aljunto de autoridade Tenho que tirar pelo menos a camisola para passar Tirei tirar a camisola? Aqui neste tipo não passa O que eu posso incorrer não diga Mas estás a fazer pipipipi Tu tens que passar em condições Você sabe que eu posso incorrer num crime da exposição indecente Não, 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 não está aqui ninguém a ver Pois, mas acho que está Não, não, não Ele tem razão Ele tem razão Relativamente ao crime da exposição indecente Sabe que eu não me posso apresentar aqui no tribunal Em qualquer tipo de trajes menores Pois é Pingo, mas tu estás a ver que tu ao passar por ali Aqui está a fazer pipipipipipipipipi Eu tirei as luvas E tiro tudo Vais, tira a luva de inveja Vá, força Tira tudo Força É coisa boa. Viste? Bora, vá tu. Posso passar agora? Posso? Eu acho que é da máquina. Eu acho que é da máquina. Eu acho que eu tenho que ter a camisola. Mas olha. Que tal disso? Eu não posso expor. É melhor fazer-se lá em cima. Pois é. Vamos lá em cima. Pode ser que esteja lá uma máquina de sensor. Está escutado. Vamos tratar a papelada. Venha lá, venha lá. Estou a ir consigo, olha. Muito criativo, muito criativo. Olá. É ali. Aqui à frente. Não pode tocar ninguém, pois não. Não sei, não sei. Não, tipo, não dá para nós os dois. Afirmativo. Sobre o hospital... Temos que estar a sussurrar. Desculpa, está a refletir um chifrudo ao senhor agente. É mentira que vocês conseguem... A porta tem sensor. Pode passar lá de novo. O senhor agente... De volta para cá. De volta para cá. Não, não dá para a trancada. Vá lá fora e faz para cá que tem sensor. Vá lá. Depois foi ao hospital. Nunca eu chamei chifrudo ao camarada dele. Que estava com o advogado. Chamei sim a um polícia que estava na esquadra... Posso analisar que isso é um bocadinho de perseguição? Hum... E estava a voltar com ele. O senhor advogado... Vingou. Vai ter que tirar a camisola mesmo. É difícil. Eu não posso... Espera assim. Mas só está à minha frente. Sim. Isto é um cálculo. O tribunal é um cálculo. Portanto... Olha lá. Aquele gajo lá em baixo não se peca lá. Aquele gajo lá em baixo não se peca lá. Aquele gajo lá em baixo não se peca lá. Não, não, não. Já. Tudo estava a conseguir respeitar as polícias porque os mesmos estavam. Estavam o quê? Hum... Senta aí nesta cadeira. E pega num papel que eu vou te dizendo. O quê? O que eu preciso. Eu pacto. Ok? Dio, mas quero que eu escreva o quê? Sente. Não sei se sabe do bloco de notas. Exatamente. Hum... Já vai. Eu estou a ouvir. É o seguinte. Vai ter que escrever aí mesmo. Olha, eu estou a falar sério. Isto é mesmo um contrato muito sério. Sim, sim. Estou a ouvir. Assumo. Sim. Perante a lei. Sim. Nunca trair. Sim. A Vanessa Mica. A Vanessa Mica. Sim. A Vanessa Mica. Sim. Escreve a minha assinatura aí. Ah, sim. Eu vou depois então passar isto, sumarizar isto bem e todo o papel para assinar. Sinto de hora. Sim. Preciso só também da assinatura da senhora Mica. Não, não. É só eu. É só vocês. Sim, sim. Sou só eu. Isto é um testemunho. Ou é um testemunho? É um testamento? Sim. Coisa minha. Só coisa minha. Pronto. Então diga uma coisa. Quero que este testamento quando... Se na infelicidade você... Acabou, acabou. Se você cometer então este ato de traição, quero que seja lido na presença da senhora Mica e na sua presença. A única pessoa que importa aqui neste momento sou eu. Ok. Mas não é isso que estou a perguntar. Estou-lhe a perguntar é... Se efetivamente trair a sua senhora... Conta como pagamento para ela. Conta como pagamento para ela, certo? E... Quer que seja aberta uma audiência para que seja lido a este testemunho? Não, não. Pode ser. Também pode ser. Exatamente. Pode ser. Sim, sim. Pode ser. Vou já começando a juntar o dinheiro, né? Porque não sabe o que pode acontecer pela frente. Pois. Pronto. Ó, Pingu! Tá calada. Ó, Pingu! Pronto. Então, eu já tenho aqui... Eu já tenho aqui então os meus apartamentos. Eu vou então formalizar o documento. A garantia que isso fosse no Paint e que tivesse um fundo lindo com uns dedinhos. Tem alguma preferência na tipografia e no tamanho da tipografia? Ou... Algo visível que esteja muito apaixonante e visível para a minha namorada. Portanto, prefere então uma tipografia mais serifada ou mais... Mais que? Mais que? Serifada. Boa escrita. Serifada. Serifada? O que é que é isso? Serifada. Ai, ai, ai. Serifada? Serifada. 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 Sim. O que é isso? É uma tipografia assim mais... Eu quero algo engraçado. Ok. Algo engraçado. Ok. Uma tipografia mais manuscrita. Portanto. Ai, 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 ai. Ah, já. Ah, já. Pronto, vou então formalizar isto e quando eu tiver isto feito eu contacto. Pode ser. Mas ainda que eu tenho que fazer isto hoje? Ainda tenho que fazer isto hoje? Não. Eu faço isto num instante. Eu posso enviar o documento pela aplicação, se quiser. Ahn... Sim senhora, manda ainda hoje. Sim, ainda hoje. Hoje é cartadíssimo. Ah, obrigado, pingu. Eu irei fazer o pagamento o mais possível quando quiser, ok? Claro que sim, claro que sim. Sim, Smokes. Então, pronto. Qualquer coisa, mande-me só um pontinho lá no... Sim. Não sei o que você sabe, que é para depois enviar o tal documento. Sim, sim, mas... Pode ser? Ligas-me. Ok? Quando tiver feito liga-me, ok? Claro que sim. Aqui ou prefere que seja na aplicação? Aqui. Ok. Beijinho. Tchau, obrigada. Que linda advogada, gostei muito de conhecê-la. Olha você, vai... Ahn? Não, agora não trai a sua cabeça. Ah, acha? Ah, acha? Ah... Tipo, eu brincava contigo, tu... tu levavas a mal. Deixa eu ver se isto já está bom. Vem, coisa boa. 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 Tá me tentando assidiar-se aqui. Não, olha, olha, olha. Olha o passo aqui, passa aqui. Olha, olha, olha. Vê, 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 vê. Peraí. Vem, coisa boa. Olha o passo tu. Espiado. Olha, olha. Vai lá de novo. Vai lá de novo. Passa por cá. Enviado. Enviado. Olo. Enviado. 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 Está, está. Está, está. É... Pôs, pois. Eu não vou te matar com a máquina. Oh, oh, você é advogado ou é juiz? Advogado. Oh, senhor advogado, você é cornudo? Não, não, não. Pois os cornudos são sempre últimos a saber. Hã? Ohto é caíto? Você é fora? Équito�? C ليste suave ali. Estou sim... Quer que mande para onde? Manda-me para o meu Discord. Hum... Não vou falar para ti. Pode vir aqui ao Tribunal Urgente? Vou, vou. Anda mesmo Urgente. Tribunal. Sim, eu estou a patrulhar já, Waiter. Ei, mas olha que é mesmo Urgente. Preciso me metir. Ok, obrigado. Já tiraste a foto? Já quer que mande para... Sim, manda para o meu Discord. Esse carro é meu, sou polícia. E está aqui bem estacionado. O Branco está bem estacionado? Mas para onde? Para o privado? Sim, para o privado. Ou para o... Mas você está... Com quem é que está a falar? Hum... Mas porquê? A gente mambo-mica. Estou aqui no Tribunal a tratar um assunto da Polícia Undercover. E estou a tratar as coisas. E aquele Mitsubishi ali? Aquele Mitsubishi desconhece quem seja. Mas se quiser pode... Exatamente. Se quiser pode ir comigo lá dentro e tratar-vos disso. Pode falar com a Polícia como este carro é meu e estou a tratar as coisas. Sim, sim. Que senhora Polícia Rebeca, agente, tudo bem? Sim, está tudo e consigo tomar ela. Que encontram-me cá fora. Ah, estou a ver. Já estou a tratar. Prossiga-me até lá dentro do hospital. Do hospital. Do tribunal. Hum... Boa tarde. Prossigam-me. Prossigam-me. Prossiga-me. Siga-me é igual. Ah... Eu acho que esta máquina aqui está com problema e vocês vão ver. Qual máquina? Esta aqui. Olhem. Vejam. Vejam. Um de cada vez para não encravar a máquina. Informativo. comprehension. Vejam. Entra, entra. Entre, entra. Pode entrar no link para os dois. Um de cada vez da passar uma máquina. Hum... É uma coisa boa! Olha! Qu- Aer później mas meu , tais? Ah... Sim sim, passa outro. Consenso... Eh viado! Oh, olha... Oh Bec, olha para a passagem do... Oh... Pr implicit собственно. É favor de tirar as coisas que tenho ai para voltar a passar. Tirar as coisas? Exatamente, tudo que pode ser metal Para não coiso Eu vou dar aqui ao meu camarão Levantar aqui a arma It's all, obrigado pelo subprime Lindo Dá aqui uma invenção Você é que sabe Acho que não Posso passar? O problema é para cá Espera, espera, espera Não, não, ninguém vai buscar o meu carro Posso passar? Para lá podes, para lá podes E só pinta para cá Não, lá Então vamos Um, dois, três Hum, eu acho que é melhor você tirar uma peça de roupa Se calhar as botas Ou que tenha cintura Oh, pode se tirar Oh, camarada raposo Eu acho que é justo, né Está a fazer pipipi Prontos, experimenta agora Vamos de volta Então vamos lá Vamos lá Agora deve dar, né Deve ser a de volta Ai, ai, não me acredito Experimenta Não, não sei Alguma coisa Pois, se calhar é o telemóvel Pois, pois É o telemóvel Eu vou te dar o telemóvel Pois, se calhar o telemóvel Isto nunca costumava apitar comigo Também eu que apitou comigo Foi, que estranho Então, olha Eu, eu estou-me a passar com esta máquina Pois, também eu Eu, ao caso vim aqui E ela falou É coisa boa Eu, o que é que é esta máquina? Falou é coisa boa Ah, para mim foi Com licença Outra vez Ah, menina Rebeca, eu acho que deve ser do Sutiã O Sutiã? Uhum Tem ferrinhos pelo que me derro Então, mas eu não vou tirar o Sutiã Pois, mas agora, tipo, não quero faltar ao respeito, não é menina Rebeca? Mas, para mim, terá a camisola Não, não Estamos aqui perante só amigos, Beca Perante só amigos, Beca Amigos? Não, não, não Pode ser de sim, também Pois, pode ser Não, olha, eu vou Eu, eu até me vou calçar Mas, de forma que não pode continuar a entrar dentro do tribunal Com este sinal, não é? A freio Eu, eu peço imensa desculpa, mas isto deve ser um problema Eu vou falar lá na esquadra, mas eu agora tenho de ir trabalhar Pois, não sei Estão umas chamas Pois, não sei Para cá na pita, ó Pois Ou passa lá tu, homem, para ver o que é que diz Pois, eu passo Olha, passa lá É coisa boa Olha Olha Ah Pois Pois Oh, Vanessa e Raposo Ai, a sério Posso fazer-vos uma pergunta? Não Oi, desculpa, é a minha namorada que eu confundo Oh, oh Rebeca e Raposo, posso fazer-vos uma pergunta? Vai perguntar a Vanessa Não, anda cá Olha, já me acabe deste uma amiga Oh, Vanessa Oh, oh Rebeca, anda cá, não Que graças Não, por cima a Vanessa, aquela vaca, oh Raposo Ah Oh, diabo, olha Sabes que a Vanessa, quando eu andava na escola, ela andava lá na casa de banho do pavilhão F Ahm Olha, oh Rebeca A fazer... Como é que está a falar? Tu? Tá, tá Tu, tu és cornuda? Eu? Hum Não, mas tu és Pois, os cornudas são sempre por último de saber Não, meu carro 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 Olha lá, ele aprende o meu e não aprende o teu Pois, eu avisei assim, no rebox, que eu vou avisá-lo para ele vir buscar o carro Ah, ganda, estúpido Queres por aí para os aprendidos? Claro Oh, oh, oh 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 E dizia assim, no rebox, ah Que eu vou avisá-lo Ah, não É essa tira, é essa tira É esse filho, é essa tira Vocês vão ver, é essa tira É, meu, eu quero comprar aí um carro até 20k para, meu Mas olha No atento Oh Margaria Na hora Outra Olha só e aqui também, meu Olha lá, meu Ui, para aí, meu Para aí Ah, vai comigo, é Deve pensar que eu sou táxi Oh Então onde? O outro gajo Olá, Sofia Oh, mambo Oh, Sofia Ah tá, mambo Oh, onde estás Sofia para falarmos? O que é isso faço? Tenho que contar umas coisas, uma novidade, uma coisa que eu descobri E? Ah é, onde tu estás? Tô, tô a pé do 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 tribunal E tu? Tô ainda contigo Onde estás? Eu vou te buscar no meu carro máquina Não, não Eu tô contigo Tu estás sempre preocupada com os gajo Não é com os gajo Ah, tu Pronto Tô ainda contigo Até lá Aham Se ele não é dest Pionez Se ele não é estacionamento, onde é que é? Pip, 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 é o programa do Síquia Olha o meu artista Estou à espera da Sofia. Oh mam, posso dizer-te uma cena? Podes. Igual, sabes qual é que vai ser a tua morte? Hã? Sabes qual é que vai ser a tua morte? Qual é que vai ser a minha morte? Olá, Matilde! Mulheres. Matilde, estás muito ocupada! Tu? Mam, vamos que de nudo! Pode vir aqui ao tribunal, Matilde! Ah, posso dizer a gente? Vamos que de nudo! Pronto, Matilde. Quando pudés ver o tribunal, anda aqui que eu tenho aqui uma coisa para ti. Qual é que? Veja, eu sou preta. Vai ser a morte dele e mulheres. Vai ser a morte dele e mulheres. Não, que agora já só não morro com uma. Não é só com uma, com o quê? É a Baneta. Ali o nor não me liga. Quem é que vai conduzir? É o cobrano? Olá, Hermínia. Olá, maminha. Onde estás? Na esquadra. Não podes vir aqui ao tribunal que eu quero te contar uma coisa. O quê? Eu não disse nada a Vanessa. Já é cima. Não é nada disso. Olha aqui. O mais rápido possível. Não, não. É um tribunal e é alguma coisa. Anda. Está bem. Estou a ir. Sim, senhora. Até já. Ah, está bem. Estou a ir. Sim, senhora. Até já. Olá, Diana. Tudo bem? Sim, sim. Entendi-me. Olha, Diana. Pode vir aqui ao tribunal. Rápido. Não. Estou um bocadinho longe. Estou um bocadinho longe na realidade. Pronto, mas se pudeste vir, anda. Ah, é? É urgente. Muito urgente. Anda ali. Até já. Pronto, pronto. Depois vês noutra altura. Tá. Sofia. Fica aqui, se faz favor. Tá bom. Encosta-se ao meu lado que eu quero ver que eu sou mecânico agora. Ex-mecânico? Uhum. Não é desse. Não é desse. Mecânico de... Do... 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 Do tribunal. As máquinas estão com problemas. Acho... Estão a dizer que as máquinas estão com problemas. Mas essa não atende. Nunca atende essa. Esta torre nunca atende. Nunca. Nunca atende. Como assim? E a Scarlet também não vai atender. Espera aí, espera aí, Sofia. Espera aí. Espera aí, Sofia. Essa é nunca atende. Oh Scarlet, minha linda. Diz. Estás muito longe do tribunal que eu precisava ter aqui. Estou, estou. Pronto. Se puderes vir a correr ao tribunal. O que que aconteceu? Ah pá, é uma coisa muito perigosa, pá. Eu precisava mesmo ter aqui. O que é isso? Me tiram-se. Mas conta. É pá, é um problema aqui comigo que eu precisava mesmo ter. Se puderes vir, anda. Diz que estou aqui. Para vir-se. Então eu vou aí. Até já. Tá, até já. Sofia, segue-me. Ah, senhor advogado. Se não dá para ter mais alguma garina, diga para fazer fila para entrar. Está sem fila. Minha Sofia, aqui no meio, faz favor. Aqui no meio? É coisa boa. Espera aí. Pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi. Pa-rau, pa-rau, pa-rau. Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Você deve ter algum coisa metálico consigo. Relógios. Sóias. Ah, para, vou tirar para voltar a passar imediatamente. Que eu estou a ver se arranja a máquina. Vamos lá de novo. Vamos lá voltar para trás e começar a tirar a roupa, luvas e sapatilhas por frente para começar. Mambu! Espera aí! Espera aí! Pode entrar! Entra! 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 A porta está fechada! Ah! Desculpe! Não fui eu! Esperem! Sim, deixe-me um tratadisco, eu estou a reparar a máquina. Pode passar de novo, Sofia? Não! Perro! 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 Volte para trás! Volte para trás! Volte para trás! Volte para trás! E... Começa a tirar as luvas e as sapatilhas imediatamente! Passe de novo! 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 Mambu! Calma! Então! Estou a ficar estressada! Eu não tenho culpa! Oh mam! Vai para a porta! Estou a reparar a máquina! Está, está, vai! Volte para trás de novo! Tire a camisola! Está aí todas as... Eu não tirei a camisola! Eu não tirei a camisola! Eles estão ganhando! Eu não me engano! Só me estou a sair! Pipe! O que é? Pá! Cala-te! Tudo para trás! Tirar a roupa! E passar de novo! Para ver que não vai pipipi! Não vai acontecer! Hermina! Eu vou passar na outra! Esta máquina está a abrir! Hermina! Eu não estou a perceber! Eu sou idosa! Oh irmina! Estás a ouvir bem! Estou! Estás! Estou! Ele está a dizer! Para tu! Tirar a roupa! Não posso! Sou velha! Ele é velha! Oh! Oh! Diana! Ele está desligado! Por isso não! É que eu passei por lá! Para o tribunal tem que ser um de cada vez! Opa! Oh Mambo! O que é que queres? É isso mesmo! Vocês têm que estar ali todas! Porque têm que me ajudar para receber o meu dinheiro de trabalho! Oh! Então vá! Vá lá! Vá lá! Ajudem-me! Não! Não vou! Você tem que me ajudar! Que tempo! Não estou a ver ninguém! É! 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 Já passei, já passei. Que coisa boa. Vá lá, vocês não estão a portar-se bem. Tá bem, mamãe, então o que é que queres que eu faça? Vão para lá de lá. O que é que tu queres que eu faça? Calma, calma. É o seguinte, eu vou explicar tudo. Eu sou mecânico das máquinas do tribunal. E eu mandaram-me arranjar isto. Aqui está com problema. Olha, vão todas para lá de lá que eu vou vos mostrar. Anda Irma Linda. Oh Sofia, vai lá, não desrespeites. Vamos, eu vou passar para vocês verem. Olhem, olhem. Vou ver, tudo lindo. É coisa boa. Olha, olha, olha. Passa tu agora, Irma Linda. Anda Diana. Sofia. Eu só deixo passar homens. Não, porque homens também fala. Homens também falou. Eu acho que está ao contrário. Eu acho que tu me testa aquilo com... A máquina está a dizer que nós não somos boas, pois. Está a dizer só para elogiar os canones fatistas. Oh, queres ver? Oh, cidadão, venha cá. Só porque eu estou de pijama. Cidadão, vem aqui. Vem, vem aqui, cidadão. Oh, vem aqui. Olha, olha. Enviado. Vês? Estava ensinada. Oh. Ei. Rebitei a juiz. Oh, mamu. Mas a gente veio aqui fazer o que é? Vamos ajudar a consultar a máquina. Oh. A sério? Tu? Vai querer outra coisa, mamu? Não. Tirei lá a roupa e passei para ver se isso funciona. Não. Já tirei. Gente, vou pedir que passem aqui em terminal para levar aqui um cidadão que está aqui a causar distúrbios. Passa ela. Eu fui! O que é que se passa aqui? Pode! Olha, e aquele gajo está se a fazer a fia da mãe. Ela é demais.